Música Autoriza o árbitro, a saída é do Inter, começa do Maracanã, Flamengo e Internacional O Moisés passa junto com ele, o passe é pro lateral colorado, o Moisés dominou, preparou, levantou pra área Passou pelo Yuri Alberto, segura a Neneca na pequena área E o árbitro tá apontando o pênalti O árbitro tá apontando o pênalti em cima do Yuri Alberto, é pênalti pro Inter Edenilson toma a curta distância, autorizado, lá vem ele lentamente, pé direito Gol! Gol do Internacional! Edenilson não é um pênalti qualquer, é um pênalti de decisão de campeonato, é um pênalti de sonho de tetracampeonato E é um pênalti no ângulo, perfeito! Como vem sendo essa arrancada do Internacional! Vem com o Yuri Alberto, soltou agora na ponta direita pra Caio Vidal, ele tenta fugir do Felipe Luiz O Diego também vem da combate, bolão na frente pra Patrick, soltou na área Yuri Alberto, pintou mais um, bate cruzado, travado pelo Luiz A bola vai pra fora, sem desvio, é tiro de meta Ataca o Flamengo, Bruno Henrique, rolou pra Rascaeta, tentou trabalhar curtinho com o Gabigol Não conseguiu, não teve espaço, ela voltou pra Felipe Luiz, mandou na área pra Bruno Henrique Passou pelo Rodinei, linha de fundo, rolou pro Rascaeta, pintou GOOOOOOOL! Do Flamengo! É de ideia, Rascaeta, empata no jogo! Foi pra cima do Felipe Luiz, levou na linha de fundo, tá sem espaço, Caio Vidal Chega também o Diego em cima dele, Caio Vidal tentou passar pelos dois A bola sobrou pro Rodinei, chegou no fundo, bateu cruzado, bate na trave O chute do Rodinei! Rodinei, um milhão pelo Rodinei, essa bola quase entrou, ele acertou a trave Seria o gol de um milhão de reais, Alexandre Pretzel! Autoriza o árbitro, Gabigol toca na bola, saída do Flamengo Começa o segundo tempo no Maracanã FIFA na Federação Paulista de Futebol Inversão do lado direito pra Rodinei Tentou o lance individual pra cima do Felipe Luiz, opa, falta! O Rodinei tentou passar pelo Felipe Luiz, não conseguiu Acabou atingindo o lateral do Flamengo Que tá com a mão na altura do tornozeiro esquerdo O Klaus tá voltando pro campo, ele faz o sinal do VAR Atendeu ao chamado do VAR Tirou as conclusões dele, vendo a imagem E ele vai caminhando em direção ao Rodinei Mão no bolso de trás, está expulso o Rodinei! Acelera Bruno Henrique, tenta puxar o contra-ataque Ele rolou na ponta pra Rascaeta, deu tapa, fugiu do Heitor Botou na área, um bolão pro Gabigol, vai entrar! GOOOOOOOL! Da virada! Pode ser o do título! GOOOOOOOL! 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 Olha o João Gomes, botou na área, é chance! João Gomes botou dentro da área pro Pedro, vai fazer! GOOOOOOOL! O que não vale! Impedimento do Pedro, na jogada do João Lucas O João Lucas na entrada da área vai passando pela marcação, dá o tapa E estamos vendo a repetição, o Pedro está à frente Não vale o gol do Pedro, o coração tem que aguentar nesse finalzinho Se segurar aí, perdeu a bola o Lucas Ribeiro Pedro ganhou dele, triplou o Lomba Lovazinho, pra fazer! GOOOOOOOL! 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 Assim, eu não sei se era necessário ele dar esse empurrão Porque ele já tinha dividido a bola Eu acho que o gol vai ser anulado, e corretamente Ele empurra o Lucas Ribeiro, o gol tá do lado É, corretamente Netzel, põe o lado Netzel, põe o lado Arrascaeta, briga por ele, embaixo ganha na bola Pedro, chamou pro drible, espetacular Adiantou, ganhou do Lucas Ribeiro Golou pro Bruno Henrique Pra fazer! Pra fora! Bruno Henrique! Ele o gol! Manda por cima o Bruno Henrique É tiro de meta pro Inter Vai terminar! Terminou! Terminou! Fim de jogo no Maraca! Terminou! Que virada do Flamengo! Pronto Minha Minha Teminou! Teminou! Temos que 살아! Temos que o algo que está acontecendo! Teminou! Teminou! Obrigado.